E aí turma, como é que vocês estão hoje aqui? Passando pra mais um vídeo, mais um unboxing aqui no canal. Então hoje quem enviou foi uma grande poetisa, a nossa amiga Cleusa Santo, que já está lá como uma das apoiadoras do projeto da Cordeu Tecno. Bom, ela enviou alguns títulos pra gente, uma grande poeta. Ela mora em São Paulo atualmente. Então eu vou mostrar alguns textos dela pra vocês. Aqui então vamos pegar os... Com 10, opa! Vamos lá então turma, vamos começando. Gente, esse aqui é muito massa inclusive. Bom, é paz, que massa menino. Vamos começar então mostrando alguns? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da Cleusa. Ela, a Cleusa Alves dos Santos, nasceu em Tarumã, estado de São Paulo aqui, e atualmente mora na capital. Ela foi premiada pelo Reino, o Rato, que é a roupa do rei de Roma. Tem livretos publicados pela editora Areia Dourada, formada em letras, curso após graduação, e contação de histórias. Além de ser arte educadora, dirige a Cia Teatral Gratitude. Bom, ela também tem mais nove livros infantis, uma grande poeta. Então vamos começar aqui com os cordéis que ela me enviou. Bom, o jantar da Dona Onça, que por coincidência, na última live eu ganhei ele, rapaz, inclusive. Também temos a... Então é esse aqui, ó, que já mostrei, vou mostrar de novo. O jantar da Dona Onça, que inclusive eu recebi numa live aqui passada. Muito legal, muito obrigado. E outro, o velho mágico e o gato na cartola, sim, sim. Aqui, muito, muito, muito massa, a mesma vez. O dia em que Maria Bonita entrou pro cangaço, sim, sim. Essa aqui é só de cangaço. Olha só. Muito obrigado aqui, mais uma coisa de cangaço pra gente colocar no nosso prateleiro de cangaço. Julio Lito e sua cabra. Vamos lá. A formiga em Hollywood. Aqui. Formiga em Hollywood. Massa. Agora, aqui, um que tem a ver com a cientização, que é a súplica de um papagaio. Olha só. Vou ler a sinopse desse cordel aqui pra vocês verem um pouquinho. Nas duas histórias que contou esse livrinho, encontramos duas realidades brasileiras. A captura e o comércio criminoso de animais silvestres e o descaso do sistema de saúde nacional. Cleusa Santo consegue fazer, rir e pensar enquanto passeia pelas rimas da poesia de cordel. Essa aqui é uma grande obra, grande literalmente aqui. Temos mais ou menos 15 páginas de cordel, um cordel extenso, muito, muito legal. E, bom, eu quero mais uma vez agradecer a Cleusa. Muita gratidão, que Deus abençoe. Tô muito alegre. E também, quem quiser enviar, pra estar lá na nossa porta de apoiadores, quem quiser enviar alguns títulos pra gente, estaremos vivendo de bom grado. Quem também quiser ajudar com money, pra gente conseguir viabilizar o data show, pra trazer as crianças, mostrar os documentários, a gente também tá aceitando, tá bom, galera? Então, é isso aí, Deus abençoe, uma boa tarde, tá lá. Então, eu vou ler aqui, um pouquinho, só um pouquinho desse cordel aqui, só uma leve amostra, graças. Eu só peço um favor, um pouco de... A súplica de um papagaio. Eu só peço um favor e um pouco de atenção. Sou um papagaio jovem, vivendo sem instrução. Eu já tive liberdade, e hoje, e hoje vivo na prisão. Ainda muito pequeno, num galho verde brincando, Quando uma mão muito forte foi rápido me sufocando, Apertava o meu pescoço, depois foi me carregando. Colocaram-me num saco, eu fiquei desesperado. Eu gritei, gritei bem alto, falaram, fiquei calado. Eu ouvia alguém dizer, cale a boca, seu safado. Fui levado para um homem, sem nenhuma compaixão. Ele cortou minhas asas com um afiado facão, E disse, muito bonitinho, valerá um dinheiro. Gente, pegando um link aqui, Tráfico de animais é proibido. Se você tiver um papagaio sem atualização do Ibama, Tá lascado. Mas, bom, então, galera, voltando aqui, sem esse clima aqui. Eu não quero climão nos meus vídeos. Se for para ter climão, vai ter uma música de climão. Não tem música de climão, nem tem música atual agora. Bom, então, eu quero agradecer muito a Cleusa. E agora, né, eu quero agradecer a todos também que apoiaram. E se você quiser, mais uma vez, apoiar, enviar a Cordelteca, O Money, para a gente colocar o nosso Datashow aqui, Para fazer umas coisas, uns documentários muito legais, A gente estará agradecendo de bom grado, E você estará na porta dos apoiadores da Cordelteca. Então, pessoal, é isso aí. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, Ativa o sininho. Mas também não vale muito a pena, porque o YouTube não envia notificação, O YouTube tá... Então, gostaria muito que todos vocês se inscrevessem. Um abraço, um forte abraço a todos. E, ó, Deus abençoe. E muito obrigada, Cleusa.